Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do pão da vida. Hoje é 20 de janeiro e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual da leitura da Bíblia, do Amazing Effect, que você pode encontrar o PDF no link abaixo, na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos, querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garanta-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos aqui lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Génesis capítulo 42 e 43, Salmos capítulo 19, Mateus capítulo 8, versos 14 a 22, e no livro de Atos capítulo 11, versos 19 a 30. Podemos já começar? Então vamos lá. Génesis capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, Por que estás aí a olhar um para os outros? E a juntou, Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém, não cedeu a conhecer. Ele lhes falou ásperamente e lhes perguntou, Donde vim-lhes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém, eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vós sois espiões e vistes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, Nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, Nós, teus servos, somos doze irmãos, Filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Então lhes falou José, Como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida do faraó, Daqui não saireis, Sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviei um dentre vós, Que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, Para que sejam provados as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, Ou se não, Pela vida do faraó, Sois espiões. E os meteu juntos em prisão, Três dias. Ao terceiro dia, Disse-lhes José, Fazei o seguinte e vivereis, Pois temo a Deus. Se sois homens honestos, Fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, Ide, Levei cereal, Para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, Com que serão verificadas as vossas palavras, E não morrareis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, Na verdade, Somos culpados, Tocante a nosso irmão, Pois lhe vimos a angústia da alma, Quando nos rogava, E não lhes acudimos. Por isso, Nos vem esta ansiedade, Respondeu-lhes Rubem, Não vos disse eu, Não pequeis contra o jovem, E não me quisestes ouvir? Pois veja aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, Não sabiam que José os entendia, Porque lhes falava por intérprete. E, retirando-se deles, Chorou. Depois, Tornando, Lhes falou. Tomou a Simão, Dentre eles, E o ogemou, Na presença deles. Os irmãos de José, Da regressão do agito, Ordenou-os a que lhes enchessem, Do cereal os sacos, E lhes restituíssem o dinheiro, A cada um, No saco de cereal, E os suprissem, De comida, Para o caminho, E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos, E partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, Para dar de comer ao seu jumento na estelagem, Deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos, Devolveram o meu dinheiro, Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, E, atemorizados, Entreolhavam-se, Dizendo, Que é isto, Que Deus nos fez? E vieram para Jacó, Seu pai, Na terra de Canaã, E lhe contaram tudo o que lhes acontecera, Dizendo, O homem, O senhor da terra, Falou connosco ásperamente, Nos tratou como espiões da terra, Dissemos-lhe, Somos homens honestos, Não somos espiões, Somos doze irmãos, Filhos de um mesmo pai, Um já não existe, E o mais novo está hoje, Com o nosso pai, Na terra de Canaã, Respondeu-nos o homem, O senhor da terra, Nisto conhecerei, Que sois homens honestos, Deixai comigo, Um de vossos irmãos, Tomai o cereal, Para remediar a fome, De vossas casas, E parti, Trazei-me, Vosso irmão mais novo, Assim saberei, Que não sois espiões, Mas homens honestos, Então, Vos entregarei, Vosso irmão, E negociareis na terra, Aconteceu que, Despejando eles, O saco de cereal, Eis, Cada um tinha, Sua trouxinha de dinheiro, No saco de cereal, E viram, As trouxinhas, Com o dinheiro, Eles, E seu pai, E temeram, Então lhes disse, Jacó, Seu pai, Tens-me privado de filhos, José já não existe, Simão, Não está aqui, E de levar a Benjamim, Todas estas coisas, Me sobrevêm, Mas Rubem, Disse a seu pai, Mata os meus doze filhos, Se tu não tornar a trazer, Entrega-me, E eu, Tu restituirei, Ele, Porém, Disse, Meu filho, Não descerá convosco, Seu irmão é morto, E ele ficou só, Se lhe, Succede algum desastre, No caminho, Por onde fordes, Farei descer minhas canjas, Com tristeza a sepultura, Génesis, Capítulo 43, Os irmãos de José, Descem outra vez, Ao Egito, A fome, Persistia, Gravíssima na terra, Tendo eles acabado, De consumir o cereal, Que trouxeram do Egito, Disse-lhes, Seu pai, Voltai, Comprei-nos, Um pouco de mantimento, Mas Judá lhe respondeu, Fortemente, Nos protestou o homem, Dizendo, Não me vereis o rosto, Se o vosso irmão, Não vier convosco, Se resolvereis enviar connosco, O nosso irmão, Desceremos, E te compraremos o mantimento, Se porém, Não o enviares, Não desceremos, Pois o homem nos disse, Não me vereis o rosto, Se o vosso irmão, Não vier convosco, Disse-lhes, Israel, Porquê me fizeste desse mal, Dando a saber, Aquele homem, Que tinhas outro irmão, Responderam eles, O homem, Nos perguntou, Particularmente, Por nós, E pela, Nossa parentela, Dizendo, Vive ainda, Vosso pai, E tens outro irmão, Respondemos-lhe, Segundo as suas palavras, Acaso, Poderíamos adivinhar, Que haveria de dizer, Trazei vosso irmão, Com isto, Disse, Judá a Israel, Seu pai, Envia o jovem comigo, E nos levantaremos, E iremos, Para que vivamos, E não morramos, Nem nós, Nem tu, Nem os nossos filhinhos, Eu, Serei responsável, Por ele, Da minha mão, O requererás, Se eu, Não trazer, E não, Te fazer, A presença, Serei culpado, Para contigo, Para sempre, Se não nos tivéssemos, Demorados, Já estaríamos, Com certeza, De volta, Segunda vez, Respondeu-lhes, Israel, Seu pai, Se, E tal, Fazei, Pois, Isto, Tomai, Do mais precioso, Desta terra, Nos sacos, Para o mantimento, E levei, De presente, A esse homem, Um pouco de pássaro, E um pouco de mel, Arrómatas, Mirra, Nozes, De pastácia, E amêndoas, Levei, Também, Dinheiro em dobro, Dinheiro restituído, Na boca, Os sacos de cereal, Tornei a levar, Convosco, Pode, Bem ser, Que fosse, Engano, Levai, Também, Vosso irmão, Levantei-vos, E voltai, Aquele homem, Deus, Todo-Poderoso, Vos dê misericórdia, Perante o homem, Para que vos restitua, Vosso outro irmão, E deixe vir, Benjamim, Quanto a mim, Se eu perder os filhos, Sem filhos, Ficarei, José hospeda, Seus irmãos, Tomaram, Pois, Os homens, Os presentes, O dinheiro em dobro, E a Benjamim, Levantaram-se, Desceram ao Egito, E se apresentaram, Perante José, Vendo José, Benjamim com eles, Disse ao despenseiro, De sua casa, Leve estes homens, Para casa, Mata, Rezes, E prepara tudo, Pois, Estes homens, Comerão comigo, Ao meio-dia, Fez-lhe, Como José lhe ordenara, E levou os homens, Para a casa de José, Os homens, Tiveram medo, Porque foram levados, A casa de José, E diziam, É por causa do dinheiro, Que, E outra vez, Voltou nos sacos de cereal, Para nos acusar, E arremeter contra nós, Escrevisar-nos, E tomar nosso jumento, E se chegaram, Ao mordom, Da casa de José, E lhe falaram, A porta, E disseram, Aí, Senhor meu, Já, Uma vez, Descemos, A comprar mantimento, Quando chegamos, A estalagem, Abrindo, Dos sacos de cereal, Este, O dinheiro de cada um, Estava na boca, Do saco de cereal, Nosso dinheiro, Intato, Tornámos, A trazê-lo, Connosco, Trouxemos também, Outro, Dinheiro, Connosco, Para comprar mantimento, Não, Não, Não sabemos, E eles, E eles, Lavaram os pés, Também, Deu ração, Aos seus jumentos, Então, Prepararam, O presente, Para quando José, Viesse ao meio-dia, Pois, Ouviram, Ouviram, Que ali, Haviam, De comer, Chegando, José, A casa, Trouxeram-lhe, Para dentro, O presente, Que tinham em mãos, E prostraram-se, Perante ele, Até a terra, Ele, Lhes perguntou, Pelo seu bem-estar, E disse, Vosso pai, O ancião, De quem me falaste, Vai bem, Ainda vive? Responderam, Vai bem, O teu servo, Nosso pai, Vive ainda, E abaixaram, A cabeça, E prostraram-se, Levantando José os olhos, Viu a Benjamim, Seu irmão, Filho de sua mãe, E disse, É este, Vosso irmão, Mais novo, De quem me falaste, E acrescentou, Deus, Conceda graça, No filho, José, Se apressou, E procurou onde chorar, Para que se movera, O seu íntimo, Para, Com seu irmão, Entrou na câmara, E chorou, Depois, Lavou o rosto, E saiu, Conteve-se, E disse, Servi a refeição, Serviram-lhe, A ele, A parte, E a eles, Também a parte, E a parte, E aos egípcios, Que comiam com ele, Porque aos egípcios, Não lhes, Era liso comer, Pão, Com os hebreus, Porquanto é isso, Abominação, Para os egípcios, E assentaram-se, Diante dele, O primogênito, Segundo, A sua, Primogenitura, E o mais novo, Segundo, A sua menoridade, Diz-te, Os homens, Se meraviliaram, Entre si, Então lhes apresentou, As expressões, Que estavam diante dele, A processão, De benjamim, Era cinco, Vezes mais, Do que, A de qualquer, Deles, E eles, Beberam, E se, Regalaram, Com ele, Salmos, Capítulo 19, A excelência da criação, E da palavra de Deus, Ao mestre de canto, Salmo de Davi, Os céus proclamam, A glória de Deus, E o firmamento, Anuncia as obras, Das suas mãos, Um dia, Discursa, Outro dia, E uma noite, Revela conhecimento, A outra noite, Não há linhagem, Nem há palavras, E deles, Não se ouve nenhum som, No entanto, Por toda a terra, Se faz ouvir a sua voz, E as suas palavras, Até aos confins do mundo, Aí, Pôs uma tenda, Para o sol, O qual, Como um noivo, Que sai dos seus aposentos, Se regozija, Como herói, A percorrer o seu caminho, Principia numa extremidade dos céus, E até a outra, Vai o seu percurso, E nada refaja o seu calor, A lei do Senhor é perfeita, E restaura a alma, Testemunho do Senhor é fiel, E dá sabedoria, Aos simples, Os preceitos do Senhor, São retos, E alegram o coração, O mandamento do Senhor é puro, E ilumina os olhos, O temor do Senhor é límpido, E permanece para sempre, Os juízos do Senhor, São verdadeiros, E todos igualmente justos, São mais desejáveis do que ouro, Mais do que muito ouro depurado, E são mais doces, Do que o mel, E o destilar dos favos, Além disso, Por eles se admoesta o teu servo, Em os guardar, A grande recompensa, Quem há que possa desterir as próprias faltas, Absolve vidas que me são ocultas, Também da superba, Guarda o teu servo, Que ela não me domina, Então serei irrepreensível, E ficarei livre de grande transgressão, As palavras dos meus lábios, E o meditar do meu coração, Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, E Redentor meu. Mateus capítulo 8, Versos 14 a 22, A cura da sogra de Pedro, Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, Viu a sogra desta acamada, E ardendo em febre, Mas Jesus tomou-a pela mão, E a febre a deixou, Ela se levantou, E passou a servir, Muitas outras curas, Chegada a tarde, Trouxeram-lhe muitos endemoniados, E ele meramente, Com a palavra, Espeniu os espíritos, E curou todos os que estavam doentes, Para que se cumprisse, O que fora dito, Por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, E carregou com as nossas doenças, Jesus põe à prova os que querem segui-lhe, Vendo Jesus, Muita gente ao seu redor, Ordenou que passassem para outra margem, Então, aproximando-se dele um escriba, Diz-lhe, Mestre, Seguirei-te-ei para onde quer que fores, Mas Jesus lhe respondeu, As raposas, Penseu-se com o viz, E as aves do céu, Ninhos, Mas o filho do homem, Não tem onde reclinar a cabeça, E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, Permite-me ir primeiro sepultar, Meu pai, Replicou-lhe, Porém, Jesus, Segue-me, E deixa aos mortos, O sepultar, Os seus próprios mortos, Atos capítulo 11, Versos 19, A 30, Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia, Então, Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, Não anunciando a ninguém a palavra, Se não somente aos judeus, Alguns deles, O rei que eram de Chipre e de Sirene, E que foram até Antioquia, Falavam também aos gregos, Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, A mão do Senhor estava com eles, A mão do Senhor estava com eles, E muitos, Querendo, Se converteram ao Senhor, A notícia a respeito deles, Chegou aos ouvidos da igreja, Que estava em Jerusalém, E enviaram Barnabé até a Antioquia, Tendo eles chegado, E vendo a graça de Deus, Alegrou-se e exortava todos, A que com firmeza de coração, Permanecessem no Senhor, Porque era homem bom, Cheio de Espírito Santo e de fé, E muita gente se uniu ao Senhor, E partiu Barnabé para Tarso, A procura de Saulo, Tendo-o encontrado, Levou-o para Antioquia, E por todo um ano, Se reuniram naquela igreja, E ensinaram numerosa multidão, Em Antioquia, Foram os discípulos, Pela primeira vez, Chamados cristãos, Acabou prediz grande fome, Naqueles dias, Desceram alguns profetas, De Jerusalém para Antioquia, E apresentando-se, Um deles, Chamado Agabou, Dava a entender, Pelo Espírito, Que estava para vir, Grande fome, Por todo o mundo, Ao qual sobreveio, Nos dias de Cláudio, Os discípulos, Cada um conforme, As suas poças, Resolveram, Enviar socorro, Aos irmãos, Que moravam, Na Judéia, O que eles, Com efeito, Fizeram, Enviando, Aos presbíteros, Por intermédio, De Bernabé, E de Salmo, Aqui, Assim, Terminamos, Então, A leitura, Da palavra de Deus, Conforme, Era o nosso plano, Por hoje, Vamos fechar, Então, Com umas palavras, De agradecimento, Ao nosso Deus, Oremos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado pela tua palavra, Obrigado pelas coisas, Que aqui, Nos foram acrescentadas, Como revelação, Neste dia, Por favor, Ajuda-nos, Na aplicação, Da tua palavra, Em nosso ser, Em nome, De Jesus, Amém, Muito obrigado, Mais uma vez, Por aceitar, Escutar aqui, A palavra de Deus, Por favor, Se gostaram, Se tem algum comentário, Deixa-nos, A sua reação, A essa leitura, A sua subscrição, Aqui no canal, E ativa, As notificações, Para poder receber, As próximas leituras, Diariamente, Voltamos, A nos encontrar, Aqui, Amanhã, Amém,